E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou adotar o Dingo. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa. Bom, gente, vamos ver se ele se comporta, né? E pra começar, ó, pra eu poder te adotar, você tem que virar um bebê normal. Sai de dentro da água. Não. Sério, sai de dentro da água. Não, me quero. Não, me quero. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, vem aqui. Você tá com fome? Quer comer alguma coisa? Agora eu molhei minha roupa, vai ter que trocar a minha roupa. Ah, não, você tá de brincadeira. Minha roupa tá molhada. Eu preciso trocar. Vou mijar bem aqui dentro aqui, ó. Não! Não pode mijar dentro da piscina, é proibido. A sua mãe está te proibindo, eu sou sua mãe agora. Eu tô mijado. Para com isso. Vem, vamos tomar um banho, então, se você tá mijado. Tem que trocar a minha roupa, que aí minha roupa tá suja. Pera aí, eu vou te dar permissão, vem aqui. Não, eu não quero. Eu vou te dar a minha permissão, pronto. Mas eu não quero trocar de roupa, não. Agora eu quero apagar. Como é que cobra essa porta aqui? Eu quero brincar aqui no quintal. Negativo. Vem, você não disse que tá mijado? Você tá com a cueca mijada, menino. Se eu pegar um pouquinho de sol, ela seca e fica bom. Ai, que nojo. Vamos tomar banho, vamos. Não, eu não gosto de tomar banho, hoje nem é sábado. Anda, menino, vamos tomar banho, eu sou sua mãe. Não, 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 não. Meu Deus. Olha, gente, tá difícil cuidar desse garoto. Que garoto insuportável. Eu acho que eu não vou querer adotar esse bebê mais, não. Vambora, vamos. Você tá com fome? Eu queria trocar de roupa. Então vamos trocar de roupa, mas você tem que tomar banho, vem. Onde que é? Aqui, ó. Acho que aqui tem um banheiro, deixa eu ver. Aqui nesse quarto, não. Ah, acho que aqui tem um banheiro, olha. Cadê? Olha aqui o banheiro, vem aqui que eu vou te dar banho, ó. Cadê você, menino? Aqui, ó, vem. Aqui, ó, toma banho. Tá bom, eu vou tomar banho e trocar de roupa. Não, vem tomar banho aqui, é o lugar de fazer o pips. Aqui, você não tá vendo o banheiro? Ah, é verdade, é bom tomar banho no banheiro. Vai, toma banho, vai. Sai daqui. Não, eu tenho... Sai daqui, eu não gosto de ver de quem tomou no banho, não. Você é um bebê, eu tenho que te limpar. Não, mas eu sou um bebê, bebê com, com, como é que fala o nome, meu Deus? Com vergonha, eu tenho vergonha. Ai, meu Deus, tá bom, eu tô de costa, vai, toma banho, eu tô de costa. Tá bom. Onde é que liga aqui o chuveiro? Eu sou pequeno, não consigo ligar o chuveiro. Liga o chuveiro de mim, por favor. Aqui, vai, eu liguei. Ah, tá bom, obrigado. É que eu não consigo, o chuveiro é muito alto, eu sou pequeno. Você acabou de desligar o chuveiro. Como é que desliga? Ó aqui, ó, tem que apertar aqui, ó, pra poder... Tem que apertar no negócio. Sai daqui, tu tá olhando, vira pra cá. Tá bom, tô virando. E aí, já terminou? Não, calma, calma aí. Oxi, tá aumentando... Para de olhar pra mim! Meu Deus do céu, gente, eu tenho que ficar esperando ele, né? Ok, vou ver meus vizinhos aqui, né? Como é que tá a situação aqui com os vizinhos. Caramba, que casa bonita, rosa. Acho que eu vou trocar a cor da minha casa, né, gente? Então, enquanto ele toma banho, eu também vou deixar a minha casa rosa, porque eu gosto dessa coisa. Toma banho! Deixou ver sua roupa! Virou flamenguista agora, meu filho, você... Essa roupa é do Milan. Meu Deus, que roupa bonita! Gostou da minha roupa? Eu gostei da sua roupa, você tá linda, deixa eu te pegar no colo. Vai, me pega. Eu tô com fome, quero comer. Oh, meu Deus, deixa eu dar um cheirinho, aceita aí, vai. Eu passei talco. Você passou talquinho? Ai, eu passei talco. E eu passei perfume também, tô cheirando muito cheiroso agora. Hum, tá cheirando cheiroso, ok. Mas agora eu tô com fome, a minha barriga... A minha barriga tá fazendo barulho de fome, eu quero comer. Calma, eu tô indo... Eu quero comer! Para de gritar, escandaloso! Que bebê escandaloso. Onde é a cozinha aqui, gente? Ah, a cozinha aqui desse lado, ok. Eu tô meia perdida, né? Ó, eu vou te consultar aqui, por favor, senta na mesa. Quer dizer, senta na cadeira. É bom sentar na cadeira, o que que tu acha? É na cadeira mesmo, é que eu me confundi. O que que você quer comer? Olha, eu vou te dar várias opções. Tem... Eu quero brócolis! Eu quero brócolis! Quê? Brócolis! Não, aqui não tem brócolis. Eu quero brócolis! Para de chorar! Eu quero brócolis! Que garotinho... Não tem brócolis, mentira que tu não tem brócolis aqui. Olha aqui, eu vou te dar um repetirinho. Eu quero bró... Não tem brócolis nessa casa? Não tem brócolis. Não, então vai ter que ir no mercado comprar, eu não quero outra coisa. Ah, não, não, eu não quero ir no mercado. Ó, tem chocolate, você quer chocolate? Eu não quero, eu quero brócolis. Gente, esse bebê é insuportável, eu acho que eu não quero mais adotar esse bebê. Eu quero brócolis! Para de ser louco! Ok, vamos no mercado tentar encontrar brócolis, mas eu acho que não tem brócolis no mercado aqui do Brookhaven. Não, eu quero brócolis. Ai, que garoto chato. Sério mesmo, você não quer um coquinha? Eu quero brócolis! Coquinha geladinha aqui, ó, coquinha. Eu quero... Qual é a parte que você ouviu? Eu quero brócolis! Meu Deus, todas as pessoas, todas as crianças da face da terra gostam de comer outras coisas. Tem um bicho bem fora, eu não vou sair, não? Vem logo, vamos lá. Tem um bicho bem fora, eu não vou sair, não? Para com isso, não tem bicho nenhum aqui. Tem um bicho ali fora, eu vi. Um menino saiu, vem logo! Ok, fechei a casa. Agora eu vou pegar o carro e a gente vai lá no mercado comprar o brócolis, beleza? Deixa eu ver aqui, eu vou escolher um carro que dá pra levar duas pessoas. Então, deixa eu ver, vou escolher esse aqui, vai. Beleza, vem, já peguei o carro, vem rápido pra gente ir lá. Deixa eu olhar por dois lados, tem que olhar por dois lados antes de atravessar a rua. Ai, meu Deus, vem logo, menino! Gente, essa pessoa aqui tá dando muito trabalho, eu acho que eu não quero um filho, não? Eu acho que eu não vou querer adotar um bebê de novo, é péssima experiência, ok? É por aqui o mercado. Olha, eu acho que lá no mercado do Brookhaven não tem brócolis, né? Então, se não tiver brócolis, você vai comer o que tiver em casa, tá? Na verdade, tem dois lugares que a gente pode olhar, ó. Tem esse mercado aqui, deixa eu colocar o carro aqui, né? Vai, sai aí pra gente ver o que que tem aqui no mercado. Ó, aqui tem sorvete. Eu quero brócolis! Doritos. Tem chocolate também, maçã, maçã verde. Pizza, você quer pizza? Eu quero brócolis! Brócolis! Oh, meu Deus! Para com isso! Meu Deus! Coca-Cola, Danone, leite e água. Não tem brócolis aqui, Jimbo. Eu vou pra fora da loja, tá bom? O que que você vai fazer fora da loja? Vou esperar, Bistu, vai comigo comprar brócolis. Ó, tem aquele mercadinho ali. Vamos tentar ir aqui, ó, no Foodmart? Vamos. Entra dentro do carro, vai. Vamos ver, mas eu acho que lá não tem brócolis e aqui no Brookhaven não tem uma loja de verduras. Então eu acho que a gente não vai ter como comer brócolis hoje não, meu filho. Você vai ter que comer o que tem em casa mesmo. Vamos ver, cheguei aqui. Gente, isso é um posto de gasolina. Aqui não tem... Ai, tem cachorro quente, é que você gosta, olha. Você quer um cachorro quente? Não tem brócolis? Não, não tem brócolis. Ó, tem cachorro quente, pega. Cadê você? Cadê você, menino? Aqui, ó, vem. Não, vou embora. Eu não quero brócolis. Eu vou ser adotado por outra pessoa. Meu Deus, eu não acredito. Então tá. Ok. Meu Deus, eu tô... Ei, volta aqui você de menor, menino. Você não pode andar. Meu Jesus Cristo. Como é que eu ando de carro no céu, meu Deus? Ei, solta esse carro agora. Não, 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 não. Solta esse carro. Não, 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 não. Meu Jesus Cristo, você não pode andar de carro. Você é um bebê. Eu vou ser contada. Eu quero comprar brócolis. Meu Deus do céu. Onde é que vende brócolis nessa cidade? Você não pode andar. Vai, sai daí agora. Eu não sei andar de carro. Meu Deus, você vai ralar todo o carro. Volta pra casa, então. Eu não sei andar de carro, meu Deus. Meu Deus, que tragédia. Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou parar. Eu nunca mais vou querer te adotar. Tá bom, sai, deixa eu sair aqui. Não dá, não. Eu ainda não tenho idade pra andar de carro. Não vai ter como. Entra aqui, então, entra. Cuidado, tu vai passar por cima de mim. Olha eu. Meu Deus. Vem aqui, vai. Que desnaturada. Tu ia matar eu. Você que é um bebê rebelde, eu não vou mais querer adotar você, não. Vai lá, eu quero uma sopa. Meu Deus. Sopa. Você só quer coisa que não tem um jogo. Eu quero uma sopa. Eu tô mais de fogo. Não tem sopa que... Ah, e tem um restaurante. Aqui, você quer ir no restaurante? Quero. Pera, então. Ó, tem esse restaurante aqui que tem umas coisas bem gostosas. E também tem o Starbucks, se você quiser ir no Starbucks. Ai, meu Deus, eu tô estacionando o carro errado, eu vou tomar uma multa. Pera. Eu tenho que fazer assim, ó. Ok, vamos lá. Olha aqui, ó, tá tirando minha habilitação. Beleza, foi. Vamos. Ó, nesse restaurante aqui tem várias comidas gostosas. Ó, tem frango. Deixa eu ver. Frango, cachorro quente. Hum, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui esperando pra... Ih, galera, deixa eu ver aqui no menu dos cardápios aqui o que tem de comida. Vamos ver. Ah, você quer pipoca? Não. Hambúrguer? Não. Tacos? É. Misto quente? Eu acho que o taco tá bom. Sério, você vai querer um taco? Porque taco tem brócolis. Não tem brócolis no taco. Tem, tem. Aqui, ó, senta ali. Olha, eu fiz o que tu falou da outra vez, tô sentado na mesa. Ai, besta, vai logo. Gente, eu já tô estressada de cuidar dele. Oh, me perdoa. Eu tô estressada. Eu não consigo falar com os meus inscritos. Esse vídeo aqui vai ficar horrível. Esse vídeo aqui vai ficar horrível, meu Deus. Você quer uma coca-cola? Eu quero beber coca-cola. Eu tô entupido. Me dê água. Coca-cola bebeu urgentemente. Não tem água, tem coca-cola. Pega. Que garoto chato. Come, seu morto de fome. Ok, já tá na hora de ir pra casa, porque você tem que tomar banho e vestir o pijaminha. Vamos logo. Ah, eu não quero dormir, não. Oh, meu Deus, tá ficando de noite. Você tem que dormir, vem logo, vamos. Meu Deus, escureceu rápido, Jesus Cristo. Meu Deus, essa criança, eu me arrependi de adotar esse bebê. É o pior bebê. Anda, entra logo. Tá bom. Meu Deus, ele só come. Ah, eu tô com sono. Já tá ficando de noite. Glória a Deus, já é 3h57 da tarde. Tá na hora dessa criança dormir, me dá sossego. Vai chover, tá escuro. Por que que tá escuro? Quase 4h da tarde. Olha, a nossa casa é aquela da Lirosa. Meu Deus, tem pessoas querendo entrar dentro da minha casa. Caramba, deixa eu abrir minha garagem aqui, ó. Ok. Beleza, vou fechar. Ah, vou fechar aqui a garagem por aqui. Meu Deus, tu fechou a garagem comigo dentro, eu tô dentro da garagem. Ué, tem uma porta ali. É verdade, é verdade. Ok, vamos lá. Vou abrir aqui a porta. Agora eu vou fechar. É o seguinte, você agora tá proibido, já tá ficando de noite. E você tem que ir amanhã cedo pra escola. Então, trate de tomar banho e vestir o pijama. Não, não, não. Não, Dingo, não, não pode mexer, menino, volta aqui. Pra onde que você tá querendo ir? Volta. Não, 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 não. Sai agora dessa piscina, eu tô falando sério. Meu Deus, cadê o lugar? Eu tô perdido. Não, não, não pode entrar dentro desse lugar, é proibido. Meu Deus, eu não acredito. Você tem que ir tomar banho pra amanhã você acordar cedo pra ir pra escola. Vamos? Não, agora que é três horas. Ah, é? Você vai ficar aí. Então eu vou dormir, porque eu tô cansada e eu preciso descansar. Não, não, não. Me deixa aqui só ali não, bicho papão. Eu não vou mais te adotar. Você é o pior bebê do mundo pra cuidar. Tem um bicho papão aqui pra pegar e eu vou deixar ele quieto. Deixa ele pra lá. Tá bom, vai. Você vai ficar aí então. Que eu tô indo cuidar nas minhas coisas. Gente, eu tô exausta de cuidar desse bebê. Porque esse bebê é o que dá mais trabalho de todos. Onde é que é meu quarto pra eu dormir? Eu vou assistindo TVzinha. Onde é que é meu quarto pra eu dormir? Mas você tem que tomar banho, cascão. Eu tomei banho de manhã cedo. Não preciso tomar banho agora, tá? Não, você precisa sim. Vem aqui, ó. Onde é que é meu quarto? Aqui vai ser teu quarto, ó. Deixa eu ver. Mas tem esse aqui que é mais bonitinho, ó. Esse aqui pode ser... Ah, não. Aqui é teu banheiro. Esse aqui que pode ser teu quarto, ó. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é mais bonitinho. Ah, que legal meu quarto. Olha que top. Dá pra eu convidar meus amiguinhos pra poder ficar aqui. Não, não é pra convidar nenhum amigo. Dá pra gente ir dormir e brincar de videogame ali, ó. Eu não acredito que você vai dormir sem tomar banho. É sério isso? Eu tomo banho com uma condição. Qual? É que você me traga um brócolis. Não tem brócolis aqui. Gente, eu desisto. O vídeo vai acabar por aqui. Eu não quero mais cuidar de bebê nenhum aqui. Principalmente desse bebê rebelde. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy. E o teu like, girl. E, claro, compartilhando pra gerar um super e mega beijo. Tchau, tchau. E eu vou sair daqui. Tchau, bebê bonitinho. Porque eu quero mais cuidar desse bebê teimoso. Deus me... Boa noite. Até luego. Tchau, bebê bonitinho. 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 Tchau, bebê bonitinho.